Aqui galera, a Ferreira 1561, né? Ela colocou esse vídeo há 4 meses atrás, né? Colocou essa aqui 4 meses atrás Hoje que eu peguei pra poder, ontem que eu peguei pra poder olhar os comentários aí Desculpem, né? Mas quero pedir pra você se inscrever nesse canal e compartilhar os nossos vídeos, tá? Eu fiz o vídeo como ativar e desativar a vibração do seu iPhone Ela colocou que, moço, meu iPhone 11 está ativando e desativando o som sozinho Como eu resolver isso? Ferreira, tem duas formas de você resolver isso A primeira é você vai vir aqui em ajustes, tá? Vai vir aqui, ó Sons e respostas E aqui, ó Resposta tátil Sempre reproduzir, tá? Com certeza o seu, ele tá aqui, reproduzir em modo silencioso Ou reproduzir, não reproduzir no modo silencioso Ou nunca reproduzir, tá? Então, você vai trocar isso aqui pro sempre Sempre reproduzir o som E aqui, ó No toque do seu iPhone Você vai aqui O seu tá aqui, ó Deve tá aqui, ó É... Nenhuma Tá? Então eu coloquei o meu sincronizado Padrão, tá? Você troca aí também Troca aí Troca aí também Beleza? Isso é um Dos Das coisas que pode estar acontecendo com o seu iPhone A outra, galera A segunda, galera É central de controle É central de controle Você vai clicar aqui no assistivo e touch Central de controle Tá? Aqui, ó Tá vendo aqui? Vocês viram que eu já apertei? Aqui no dispositivo Tá? Você vai clicar no assistivo e touch Ele vai abrir isso aqui Você vai ver aqui, ó Dispositivo Com certeza O seu, olha lá, ó Tá no modo silencioso Aí você aperta isso aqui Olha lá Vou até trazer isso aqui pra baixo pra você ver, ó Ó Modo silencioso ativado Modo silencioso desativado Isso aqui que deve estar acontecendo com o seu iPhone Entendeu? A... Deve, né? Clicar ali É muito sensível Você deve clicar ali E não Deve observar Mas, enfim São As duas formas Pode estar acontecendo aí Tá, beleza? Um forte abraço Fiquem com Deus